E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, vamos depositar aqui na conta do inscrito cupom SONHO. Pela demora era 85 dólar, pela demora virou 100. É juros, é o juros. Vamos lá, mano, eu vou focar aqui, ó. Essa caixa aqui, Chip Gloves, mano. E já pagou, tá? E já pagou. E já pagou. Já paga. Na primeira caixa, tá? Na primeira. Veio na primeira. Uma caixa. Aí, gastamos 8 dólar do bônus. O bônus e veio ela já. Toma. Ainda tem 132. Vamos abrir as caixas grátis dele aqui agora? Pô, ainda bem que eu não comecei pelas caixas grátis, hein? Ainda bem que eu não comecei pelas caixas grátis, hein? Pô, o provébile da luva ia vir na caixa prata, pô. Ia vir na caixa prata. Aí, ó. Pô, vou manter essa Glock. Será que ela vem? Ah, a Glock não vem. Então, deixa a Flamas aqui pra ele. Vamos lá, Clas. 133 dólar. Será que ainda vem uma faquinha? Será? Atou uma faquinha, sim? Como quem não quer nada? A luva já tá no inventário. Tome. Uma caixa, uma luva. Ai, que coisa linda. Ai, essa Guts aqui, meitou. Tá. Aí, agora, o que a gente faz? Pra garantir mais, pelo menos, duas skinzinhas pra ele, a gente abre duas caixas covert assim, como quem não quer nada. Tá ligado? Duas caixas covert assim. E lé. Duas M4. Uma Royal Paladin e uma Hyper Beast. Legal. Aí. A Hyper Beast não vem? A gente pega essa... Chanticos. Aí, veio a M4, veio a Chanticos. Uma M4 a 4 e uma M4 a 1. Você vai falar, pô, Salão, duas M4. Porque no CS2 tem como você usar duas M4. Mais uma covert. Mais uma covert. Tá, uma MAC 10. Seis dólar. Vem a MAC 10 aí também. Agora, 40 dólar, nós vamos tentar uma faca pra ele com... Meu Deus. Imagina se paga, velho. Chegou já as duas M4. Toma. E toma. Meu Deus. Paulo, como aplica o cupom no CSGonete? Mano, é muito simples. Já vou te explicar. Deixa só a gente terminar aqui. Vai no aprimoramento com 0.65 numa faca. Confia na calma. Mas a gente já tá aqui 0.72. 0.72 dá a mesma coisa quase. Não é a mesma coisa, não. 0.65 é mais sorte. Eu vou confiar na sua cal então, ó. Ai. Tá. 20 dólares, a gente garante mais uma covert. O menino saiu grandão. Já era, velho. O menino saiu cheio das skins. Coisa linda. Coisa boa. E uma M4 Temukawa aí. Mais uma M4 pro inventário. 30 dole. Essa aí, ó. Olha lá, velho. Saímos então na conta dele com uma luva. Mais uma famas. Mais uma M4, M4, MAC 10 e M4. Olha lá, só M4, né? Só M4, né? Coisa linda, velho. Coisa linda. Parabéns aí, meu lindo. Pra aplicar o cupom aqui no CSGONETE, é só usar o cupom SONHO aqui, ó. Com o código promocional. Tu coloca SONHO. S-O-N-H-O. SONHO. E aí, tipo, vai aparecer aqui embaixo. Bônus do código promocional. Aí você vem aqui. 10 dólar vira 14. 100 dólar vira 140. 1.000 dólar vira 1.400. 10.000 dólar vira 14.000. 100.000 dólar. E além disso, você ainda participa dos sorteios, né? Usando o cupom SONHO. Tanto do sorteio diário, quanto do sorteio mensal. O sorteio diário de hoje é essa baioneta Crimson Web. Baioneta Crimson Web. Coisa linda. E o mensal, não preciso nem falar, né? Ux. Vamos ver lá agora se ele saiu bem na fita. Eu acho que ele saiu bem na fita, velho. R$260,00. Com mais 7. Mais 67. Mais 30. Mais 155. E mais uns 30. R$550,00 aí na maciota. Ganhou o sorteio aqui na live. Tá lá. Tava aqui totalmente grátis. Entrei. Mais 34. Entrei aqui na conta dele. Profitamos. R$554,00 em dólar. R$113,00. A gente depositou 100. Saímos com 13 dólares de lucro. Só que como foi a gente que depositou na conta do inscrito, foi 100% lucro pra ele, né? Foi 100% lucro. Mas, se ele tivesse depositado, ele teria lucrado 13 dólares e, é claro, ele poderia participar também do sorteio mensal e do diário. Todo dia é um sorteio diferente, tá, clã? Hoje é a Bayonetta, mas ontem foi uma Bowie Marble Fade, anteontem uma Huntsman Doppler, Bowie Tiger Tooth, Survival Slaughter, Falcon Fade, a Especialist Glow, Screensome Web, Paracord, Falcon, todo dia um sorteiozinho diferente pra quem deposita no CSGonet usando o maior, o melhor cupom SONHO. Ainda ganhei 40% de bônus no depósito. Mano, surreal aqui, né? Uma caixa, uma luva. E a gente ficou mais tranquilinho pra fazer o Profit mais na moral. E é óbvio, a gente meteu o louco aqui na faquinha. Se a gente tivesse aberto mais caixas covert, ao invés de ter buscado a faca, teria dado melhor ainda. A gente foi um pouquinho guloso buscando a faca, mas, ó lá, no final das contas, deu bom de qualquer jeito. Parabéns aí, JP. É nóis, meu querido. 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 É nóis, meu querido.